Ok, pessoal. Provavelmente é esse castelão aí, né? Ah, não! Quatro? Eu pedi quatro barras de life, caramba. Provavelmente é esse castelão. Eu já vim aqui nesse castelo quando eu tava... Nossa. Caralho, deu uma travunça muito louca aqui. Eu já vim nesse castelo aqui quando eu fui pegar os viewpoints, né? Gente pra cacete nesse castelo. Vamos ver a putaria que tá rolando aqui, né? Com essa rodinha de gangue, vamos executar alguém. Ah, ó o tiozinho ali, ó. O cavalo do maluco. Tá com o lag dos infernos também, que porra. Nossa, quando eu chego num lugar cheio de pessoa assim, começa a dar lag, o FPS que vai pra sete. Foda, hein? O PC da Xuxa. Isso que eu vou ver como é que eu vou matar um cara no cavalo, ó. Pô, falta ter que derrubar o cara do cavalo. Mas enfim, se demorar muito aí, tá ligado. Bom, mas com certeza vai demorar, né? Enfim, vou cortar. Professor Muriart! Caralho! Igualzinho, mano! Dessa vez eu tô falando a verdade, hein? Parece agora que o pau vai comer. Vamos ver. Eu sinto que não haverá lugar para um homem como ele, no novo mundo. O que tem que fazer? Tinha um velho aí, tinha um cara meio careca, assim. A cabeça dele era meio corcíncrona. Aqui é uma velha ali, ó. Raspado atrás, mas na frente não é. Provavelmente ele que é nosso alvo, né? Porque senão o outro ali não tinha fugido de cavalo. Não tinha ido embora com o cavalo. O cara com cabelo muito estranho, o cara com o belo maluco. Mas enfim, duas tias onigual aqui, ó. Gêmeas. Esse cara é foda, essas pessoas aí. Pessoal, esses guardas também gostam de mostrar os dentes, ó. Esse cara tá com fome. Ok, também eu posso seguir. Deixa eu procurar seguir, dá licença. Vou ter que matar todo mundo mesmo. Eu mato todo mundo, hein? Eu sou bruto, mano. Eu mato todo mundo. Posso até ir a óbito, mas... Não tem problema. Colocar dois aqui já, né? A daguinha. Pegar aquele velho lá. Pombas! Tem problema se eu subir? Acho que não, né? Quem vai se importar com isso? Ok, bem escondidinho aqui, ó. Mano! Olha a quantidade de guarda que tem no lugar! Corre! Pronto, já passei o lugar que o velho tava, já. Olha a quantidade de nego que tem no lugar, meu amigo! Cadê o tio? Cadê o tio? Tem que ir a careca que nunca viu a pereca. Tá chegando. Ele tá aqui, ó. Eu vi ele. Ele ali, ó. Ele ali, ó. Ele ali! Mano, eu vou tomar no Boggs! Ok, pessoal. Eu vou cortar o vídeo. Quando eu conseguir matar o velho, eu volto, ok? Se eu não morrer antes, tudo bem. Quando eu conseguir matar o velho, eu mostro o velho morrendo. Ah, o velho aqui. Olha os caras, mano. Isso aqui no zóio. Deixa eu ver se eu consigo matar esse velho aqui agora, rapidão. Ok, não era esse, não. Olha o velho aqui, ó. Achei! Vai, Jet Li. Mata o velho! Ok. Já bem que eu sou apagante de nosso bagulho aqui. Vou matar esse velho aqui, depois eu vou sair correndo. Vamos lá. Contra-ataque. Mata esse cara logo, cacete! Matei! Ok, tá aí, ó. O cara que... Ele tentou reproduzir uma lua minguante na cabeça. Uma lua crescente, sei lá. Enfim, estou ligado nos esquemas, né. Ok, ó. O cara que fez o corte do Ronaldo aí na Copa de 2002, né? Morreu. Passar a pena aqui no sangue dele. E, velho, eu acho que eu não vou tretar, não. Eu acho que eu vou sair correndo, sinceramente. Não estou a fim de tretar, não, hein. É foda, velho, isso aqui. Matei ninguém. Já tomei uma porrada. Já acho que eu matei dois. Olha o tanto de cara. Imagina lá na rua. Quanto de cara que deve ter? Já tá me cercando, mano. Olha o cara. Falta o tamanho do cara que tem que usar um capacete ainda. Gente, deixa eu dar uma escapulida aqui. Porque eu não quero levar nem uma facada. Pega aí. Aqui. Ronaldo. Mano, eu preciso meter o pé. Pega aí, pega aí. Pega aí. Opa! Ah, me deu uma facada ainda. Opa! O Bobiola levou nas bolas, hein. Pô, Marola. Fica da frente, cacete. Ah, meu Deus! Como é que eu saio dessa bosta? O portão tá fechada? Ok, vamos subir, vamos subir. Não faz isso, Altair. Você tá afim de morrer mesmo. Tá afim de perder a vida, né? Sobe, cacete. Sobe. Sobe. Pô, pra lá. Pô, pra lá. Pô, pra lá. Pô, pra lá. Pra trás, pra trás, pra trás. Pra trás. Sobe, 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 sobe. Hop. Pra trás, pra trás, pra trás. Ai, 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 ai. Eu tô orgulhoso de você. Sobe! Sobe! Caralho, como é que eu vou sair daqui? Como é que eu vou sair daqui se o portão tá fechado? Ok, pessoal. Vou ficar dando umas voltas aqui. Ok, acho que eu vou conseguir fugir agora. Vamos rápido, 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 rápido. É, não dá pra fugir ainda. Vamos, 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 vamos. Fala pros blocos, tá atacando pedra. Ok, é nóis. Corinthians! Corinthians pulou qualquer muro. Tem coisa lá embaixo? Tem, mas tem água também. Ok. Tô fora. Tô fora, tô escondido. Então, pessoal, o Bureal tá a 310 metros de mim. Então eu vou cortar o vídeo, tá? Quando eu chegar lá, eu volto. Beleza? Porque, cara, vai demorar pra cacete. É o maximum de guarda aqui ainda, vai dar muita treta. Mas, enfim, tá? Vou cortar o vídeo. Ok, pessoal. Tô chegando aqui, né? Consegui despistar os malucos ali atrás. Mas, enfim, agora só é... Nossa, que bosta, hein? Enfim, consegui enxergar. Vamos tragar aqui a pena pro cara. Que notícia? William de Montferrette é morto. Com ele, seus planos são... E aí, seus planos são... E aí, seus planos são... E aí, seus planos são... Mais um alvo detido aí, né? Mais um alvo... Que tomou no rabo. E agora, com certeza, vamos ter se teleportados para... Massath. Um lugar assim. Se não sei o nome do cara, é um bagulho assim. Massath. Olha lá, retorna a Mualim. Mualim. Nosso alvo mesmo é lá, Mossath. Só esperar aqui, essa bosta sumir, né? Olha lá. Yes. Agora vai ter a conversa com o Papai Noel, né? Tal. Ih, cara, tá frio pra cacete. Tremendo, velho. Mas sim, vai ter a conversa com o Papai Noel aqui agora. E... Como sempre, eu corto. E é isso. Ok, finalmente acabou, né? E agora que eu tô percebendo, que a gente tá ganhando mais... DNA ali, ó. Mais barrinha de vida. Eu não tinha percebido, mas agora eu tô com duas a mais, né? Eu ganhei uma antes, ganhei uma agora. Ganhamos uma arma nova, né? Faca de arremesso extra. Mas ok, eu já tinha aprendido faca de arremesso, né? Então eu não preciso aprender de novo. E agora vamos pra última cidade, que é Jerusalém, né? Bom, como eu já aprendi a usar faca de arremesso, provavelmente não vou ter que aprender de novo, né? Provavelmente. É, o cara nem tá aqui, ó. Mas enfim, vamos logo para a última cidade, Jerusalém. E vamos acabar logo com esse barulho. Eu tenho que acabar o vídeo, né? Já deve fazer uma hora, no mínimo. Que eu tô gravando Assassin's Creed. E cara, uma hora de vídeo. Sabe quantos gigas que dá uma hora de vídeo? É, amiguinho. Dá umas boas 100 gigas, mais ou menos. Orel. Dá uns bons 100 gigas. Ainda bem que eu já tinha editado todos os vídeos aqui, já, né? Já cortei todos os bagulhos. E não tinha mais nenhum vídeo gravado aqui comigo. Senão ia pesar pro PC. Foda pra caralho. Deve ter uns 200 gigas de espaço sobrando só. Ou 300. Ou quase 300. Sei lá. Mas enfim, chegamos de Jerusalém. Vamos lá, mostrar o mapa aqui pra vocês, ó. Tinha liberado essa parte pequenininha aqui embaixo. Eu não fiz nada ainda nessa porra de cidade. Só fiz mesmo os... Consegui, ó, fazer as investigação. Só fiz isso, só. Aí depois, quando eu tiver tempo, né? Eu pego e volto aqui e faço todos os bagulho e tá. Sei lá. Talvez no próximo vídeo já esteja tudo feito. Já, tipo, vou fazer em... No Ark, eu já fiz tudo. No Damasco, falta... Fazer as coisas da parte nova que eu abri. E aqui no... Em Jerusalém, eu não fiz porra nenhuma ainda. Então, sei lá. Talvez no próximo vídeo já esteja tudo feito, né? Se der vontade de jogar hoje, talvez eu faça tudo. Não sei. Mas enfim, cortar aí a conversa. Ok, tá lá, né? Nosso mapa... Ou nossa pena. Tem um mapa em cima da mesa. Mas enfim, só esperar acabar a conversa. Que nem sempre tá no restinho já da conversa. Ou já acabou? Tem que piscar branco ainda pra acabar. Ah lá, acabou. A gente vai trazer o nosso alvo logo. Porque eu tenho que acabar com esse vídeo, véi. Véi, tem que desocupar essa memória logo. Acabar esse vídeo aqui. Eu já vou editar também já. Vou renderizar. Aí eu vou ver se tá tudo certinho, né? E aí eu vou excluir esse bagulho. Cara, deve tá pesado pra cacete isso aqui. Com certeza. Mas vamos lá. Tá aqui pertinho, ó. 80 metros. Então dá pra mim ir gravando. Strike, média, din, durante, execução, blá, blá, blá. Pão de batata. Bom, ruim das cidades. Ruim das cidades agora. Ele tá cheio de arqueira nos telhados, véi. Pô, será que atrapalha demais? Os caras não podem ver no telhado aqui antes de você descer. Aí se você não descer, dá treta. Ah, eu tenho bastante vida já, ó. Tenho... Provavelmente eu tenho 3 quartos da minha vida já. Porque eu acho que... Eu só vou ganhar, acho, mais umas 4 barras pra alguém. Mais ou menos isso. Sai, pobre. Não tenho dinheiro. Se as pobres tonas ficarem pedindo dinheiro pra mim, véi. Dá uma raiva. Ah lá, ah lá, ah lá. Dá treta já, ó. Se eu não matar, eu não vou conseguir entrar. Ah, perdi a chance de matar o cara. Ah, chega mais um, não. Lembrando, se demorar eu corto, tá? Se não demorar... Eu deixo você escutar em um áudio. Enfim, vamos. Foi mais um já. Ah, chegou mais um ainda. Ô, caralho. Pode é que eu não posso entrar se eu não matar os caras. E ataca. Mata ele logo. Ok, 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 ok. Vamos embora rápido. Ixi. Ih, error. Tá acontecendo um erro. Tá dando um erro. Olha o tanto de gente, mano. Só pra dar lag mesmo, hein. E aí, eu posso me aproximar assim? Ó, os caras, fodão lá. Vai, ô, marajá. Esse é o Saddam Hussein. Pode pá. Enfim, quando você é uma coisa maneira, eu vou... Eu coloco aí pra vocês verem, né? Senão, eu já passo direto na parte que eu tenho que ir atrás dele pra matar. Isso não é justiça. Eu só passo a fome. Não, 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 não. Não, não. Olha o que eu posso fazer. E quem você vai levar de novo? Você vai levar de novo. E todos esses típicos mortos, Isol. Escolhe de me destruir. Eu vou te matar! Que? 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 Vê como o mal de um homem foi tentado corrupção a outras? Mano, vamos matar. Ok, 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 ok. Piscou branco. É nóis agora, hein. Só pedir uma licencinha aqui, né. Olha só! Pô, olha o tento pra mim já. Deixa eu pegar minha faquinha aqui. Foda que vai dar lag, mano. Foda isso. Matar o Barbudinho primeiro, tá? Porque se eu ficar aqui pra matar todo mundo, vai ser treta. O Barbudo, o Barbudo! Mata o Barbudo! Foda que quando tem gente, dá lag, mano. Esse é o problema. O Barbudo! Ele não quer mirar no barbo. Não quer mirar no barbo. Tem que jogar do lado dele pra ele meter a faca no barbo. Pega o Barbudo! Pega o Barbudo! Ah, pessoal. Acho estranho que vai ter que matar todo mundo aqui. Ok, se der mal pra mim matar o Barbudo, Eu corto. Então solto um Turbo, ok? cadê o barba tentar pegar ele agora peraí só defender aqui o barba ok 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 aí peguei o barba peguei o barba hoje nos contra-ataque aqui os cara sempre desvia é que eles viasse dá o contra-ataque que já era mata o barba ok peguei o barba no ar é foda o barba voa gostou esperar a conversa aí ok barba não quer morrer não tá se recusando a morrer mas enfim vou cortar conversa ok nossa deu outra facada nele ainda só assim ó tá ele é bruto em cara não quer tá se recusando a morrer a gente matou ele a força agora vou meter o pé tem muito tem bastante guarda aqui mas também nem nem tanto né no outro lugar a gente é bem menos bem mais guarda lá no castelo enfim vou ver o que eu vou fazer aqui acho que vou matar todo mundo pessoal então se ela demora muito aí eu solto um turbo ou eu demora demais eu corto se eu sair correndo eu só acelero até a parte que eu começo a correr para agora sim vou matar todo mundo eu estou aqui ó Ok, pessoal, falta só dois, só os caras meteram o pé correndo de mim. No Survivors, mano. Desculpe, mas no Survivor. Ok, Survivor sim. Hoje você vai sobreviver. Você vai viver porque eu sou uma pessoa muito bondosa. Uma pessoa que não mata ninguém. Sou uma pessoa muito caridosa também. Mas enfim, bora pro Vuriel. Tenho que acabar esse vídeo o mais rápido possível. É, eu tenho que acabar o vídeo o mais rápido possível e fico embaçando, matando gente, né? Como você vê, né? O Brasil é foda. O problema é que tá cheio dos guardas aqui. Eu vou tentar meter o drible aqui. Nossa, que bug que deu aqui agora. Fica um lag do caralho, nossa. Tentar de morrer. Ok, tô chegando, tô chegando, tô chegando. Ah, os caras não vão sair do meu pé. Foda é isso. Lugar pra esconder, lugar pra esconder, lugar pra esconder. Ah, não faz isso não. Já perdi o lugar de esconder já. Eu vou me achar agora. Beleza, cadê o Vuriel? Ali. Como é que esse cara aqui vai... Vai tá aqui, velho. Esse é o foda. Como é que eu vou driblar esse maluco que tá aqui embaixo? Ok, sumiu. Não caia lá embaixo, Altair. Ah! Vai, 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 vai. Tana, 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 tana. Ok, desce. E é isso, pessoal. Conversar aqui com o Golgo Leal. Vamos acabar logo essa merda de uma vez por todas. O Jerusalém precisa de um novo rurador. E com certeza agora vamos espalhar no... No IMSF Vamos acabar logo essa merda, nossa, graças a Deus Pfff, não aguentava mais Não aguento mais, não aguento Vamos ver aqui agora Eu acho que a gente vai teleportar... Ok, saímos do IMSF Então pessoal, é isso, tá? Eu vou ficando por aqui, tá? Comente aí a valinha, clique em gostei Se vocês gostaram desse vídeo, tá? Ou então negativo, né? Vai de cada um Então é isso, como eu sempre corto as cutscenes, eu também não vou mostrar essa Então no próximo vídeo a gente vai continuar daqui E vamos ver o que vai acontecer Então, é isso pessoal, fui E até o próximo vídeo do playthrough de Assassin's Creed Fui